Olá pessoal, hoje estou de volta e hoje para falar com você, você aí que quer engordar. Você, você aí que quer engordar, você realmente quer engordar ou você quer um milagre? Pois é, pouco e difícil, não é mesmo? Muita gente que quer engordar procura uma fórmula mágica para conseguir esse objetivo E muitas vezes eles recorrem a remédios que pegam indicados em canais aqui no YouTube ou em blogs, enfim, na internet afora. Eu tenho três vídeos aqui no canal falando sobre para quem quer engordar, alimentos, mudanças que a pessoa precisa fazer na vida para conseguir. Mas são dicas, gente, são dicas muito gerais. Não é uma dica para você especificamente. Cada corpo é um corpo, cada indivíduo é um indivíduo, cada metabolismo funciona de uma forma diferente. Então o motivo por que você não engorda não é o motivo por que a outra pessoa não engorda, é totalmente diferente. Então não adianta comentarem embaixo dos vídeos pedindo uma dieta, eu peso tanto, eu tenho tal altura, eu sou do sexo tal e tal e tal. O que é que eu como? Eu não vou poder te dizer, eu não vou saber te dizer. Por que? Porque eu não te conheço, eu não fiz uma avaliação em você, você não passou por uma consulta, então não tenho como te dizer. Dizem a mesma coisa e aí pedem. Eu quero um remédio para engordar. E aí vem outras pessoas nos comentários e respondem. E eu normalmente vou lá e bloqueio o comentário. Por quê? Porque eu não quero que você prejudique a sua vida. E muito menos que o prejuízo para a sua saúde venha dos meus vídeos. Venha da minha forma de tentar passar a informação adequada para vocês. Então sim, se tiver esse tipo de comentário eu vou excluir, porque eu não quero prejudicar a saúde de ninguém. Esse não é o meu objetivo com os vídeos. O meu objetivo aqui é que você tenha dicas, que você tenha conhecimento adequado. Na internet tem muita informação e muitas vezes tem informações erradas. Então o que eu realmente recomendo para você é, procura um nutricionista mais perto de você, faz uma avaliação, faz uma consulta individualizada para você saber o que você precisa. Para você saber qual nutriente você precisa, se você precisa de remédio e qual remédio você precisa. Porque como eu sempre digo aqui, cada corpo é um corpo, cada indivíduo é um indivíduo. Então todo mundo é diferente, gente. Não adianta uma pessoa fazer a dieta da outra porque não vai dar certo, tá bom? Então eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se gostou, clica no gostei. Se você conhece alguém que gosta de pegar coisas na internet, tomar qualquer tipo de remédio, de comer tipos, fazer dietas loucas que tem pela internet, compartilha esse vídeo com ele também. E compartilha no seu Facebook, Google, em todas as suas redes sociais, tá bom? Clica no gostei para mim, deixe seu comentário e sugestão aqui embaixo, se vocês querem ver no próximo ano aqui no canal. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Tchau!